Continuamos com nosso programa Personagens da História e agora é hora da música. E por que essas músicas são tão importantes na história da música portuguesa, especialmente do nosso vizinho país, o Brasil? É. Bom, Garota de Ipanema se diz que foi a segunda música mais traduzida no mundo, depois de gestos dos vírus, então foi um sucesso mundial. E a Chipeco, como falei, faz parte de um gênero que se conhece como sertanejo universitário e foram músicas que fizeram histórias que percorreram diferentes lugares do mundo. Não somente temos este referente, não, também a gente pode encontrar esse sucesso em outros personagens, em outras obras, escritores, cantores, arquitetos. Então, estamos cheios neste mundo da cultura lusófona de grandes, grandes personagens. Isso mesmo, professor. Ouça isso. Nossa, amei! A lambada, como esquecer a lambada, que ainda a gente continua danzando. Bom, e pensando nesse tipo de música que representa a alegria de países como o nosso país vizinho, amigo, irmão, o Brasil, vamos pensar em dois tipos de histórias, dois tipos de personagens, de obras, e vamos fazer uma Feira da História. Comparemos as semelhanças e comparemos também essas diferenças que tem cada uma destas escolhas que vocês vão fazer para esta Feira da História. E aí, gente, queremos ouvi-los! Receberemos suas contribuições no Vachipapo da Rádio Cultural Udeia e enquanto seus comentários chegam, vamos com música! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti